É, 2020 continua sendo um dos piores anos da história das nossas vidas, né? Um dos piores anos ever. E não é só por causa de meme, cara, mas a gente tá tendo cada notícia ruim, cada notícia merda. E essa daqui pra mim é uma das piores, porque... Sei lá, é uma história de um casal, sabe? De um gamer inocente que tava simplesmente jogando Crash. E foi morto pela polícia e pelo despreparo dos policiais, ou às vezes pelo... Não sei, cara, pela sensação do policial de simplesmente se sentir em perigo. Balear um inocente, assim, sem qualquer tipo de repercussão, sem qualquer tipo de pensamento, sabe? Sem qualquer tipo de preparo pra uma situação dessas. Cara, sei lá, a notícia de hoje é tão bad vibes que eu não sei nem como começar esse vídeo. Então, na boa, quem falou que vocês vão lá na central. Agora eu e o Art, a gente vai contar pra vocês essa história. De um gamer que foi morto pela polícia só porque ele tava jogando Crash Benicute, cara. Eu sei que parece ser ridículo, parece ser forçado, mas é exatamente isso. O cara tava jogando Crash e a polícia foi lá e matou ele por causa disso. É, bem triste, cara. É bem triste. É uma situação de merda. A gente sabe que em todas as profissões existe pessoas despreparadas, existe pessoas fazendo o trabalho de forma errada. Eu acho que a polícia tem um papel muito importante na sociedade, mas tem policiais que não deveriam ser policiais. Essa é a real. E eu fico bem triste de saber que isso aconteceu. Eu fico bem triste de saber que mais um gamer foi embora por um despreparo por causa de algo que podia ter sido evitado. E vocês vão entender exatamente por que poderia ser evitado. Porque não é como se tivesse tido uma reação, algo do tipo. Foi tipo, brutal assim, tá ligado? Foi bizarro. Eu vou passar pra vocês todas as informações. Vocês vão entender se a história é bizarra, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo. Se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Uma meio-dia, outra sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E veja bem, galera, tem muita gente que tem ódio de policial. Tem muita gente que simplesmente odeia o policial simplesmente por ele ser um policial. E apesar de eu compreender muitas dessas pessoas devido ao estilo de vida que elas levam, devido à situação que a gente vive atualmente, né? Eu ainda assim, eu tenho um grande respeito pelas forças policiais. Eu também. Eu sei que tem muita corrupção. Eu sei que tem muito policial que é um verdadeiro lixo, que só está ali pra ganhar dinheiro. Eu sei que tem muito policial que está ali só pra tentar matar bandido mesmo, independente se for inocente ou não. Mas a gente ainda assim, de qualquer maneira, a gente tem que ter um certo respeito, porque são as forças policiais que nos mantêm seguros em casa, né? Claro, a gente não vive num país muito seguro, mas se não fosse pela lei e pela ordem, a gente estava numa anarquia total. A gente estava num calo sem fim, né? Então por isso, eu tiro o meu chapéu pras forças policiais de todo mundo. Mas é foda, cara, porque a gente vê cada vez mais casos, especialmente nos Estados Unidos, da chamada brutalidade policial, né? Quando o policial utiliza da sua força de maneira desnecessária. E muita gente, né, apesar de tudo, apoia eles. Fala que não, tem que ser assim mesmo, não, é melhor um bandido morto, né, do que não sei das quantas. Especialmente aqui no Brasil, que tem muito o quê? Tem muitos direitos humanos. Então a polícia daqui parece até uma piada, né, de mau gosto, porque a polícia aqui não resolve porra nenhuma, infelizmente, né? Direitos humanos também não deixa. Mas, cara, isso daqui é um exemplo de que esses casos de brutalidade policial, esses casos de despreparo policial, existem, são verdadeiros mesmo. E é por isso que dá tanto protesto lá nos Estados Unidos. Porque essas coisas, como essa história que a gente vai passar pra vocês agora, são tristes e simplesmente desnecessárias, como você falou, né, White? Podia ter sido evitado facilmente. Exato. O que aconteceu, galera, foi o seguinte. Em Phoenix, um casal de gamers estavam jogando Crash Bandicoot. Eles tinham acabado de sair da formatura, da festa de formatura da filha deles. Esse daí que era o Ryan Whittaker. Whittaker tava com a sua namorada, a Brandy Nies. Eles estavam, tipo, de boas, relaxando, jogando Crash Bandicoot e comendo Doritos na casa deles. Eles tinham acabado de sair da festa de formatura da filha do colégio. E eles estavam, de boas, aproveitando um tempo juntos, jogando Crash. Quem é gamer de verdade sabe que Crash é um jogo que irrita. É divertido pra caralho. É divertido pra caralho. Mas irrita pra porra. Porque a proposta dele é ser um jogo de plataforma desafiador. Você vai morrer por bossa. Você vai morrer, tipo, do nada. E é claro que quando você tá com amigos, quando você tá com alguém que você gosta e tá jogando Crash. É claro que provavelmente tava rodando aquela coisa de, tipo, morreu passa a vez. E é claro que quando você morre você vai ficar muito puto, né? Isso é normal. Então, o que aconteceu foi que um dos vizinhos do... Dos Whittakers. Um dos vizinhos do Ryan. Não tava gostando muito da barulheira. Parece que ele e a namorada deles estavam fazendo barulho, né? Estavam berrando por causa do jogo. E vocês sabem como é a velha de apartamento, né? Muito barulho. Dar nessas situações em que... Sei lá, o cara no andar de cima tá fazendo barulho e já te irrita. O cara no andar de cima tá pisando forte e já te irrita. Streamer e youtuber sofre, né? Pra caramba com isso. A galera que não mora em casa, separada assim, mora em apartamento. Eu sempre vejo a galera falando. Nossa, velho, vou ter que me mudar porque o vizinho não deixa. Ou tá sempre fazendo piada com o vizinho. Então, tipo, é muito problema assim, né? E nesse dia de 21 de maio, o departamento de polícia de Phoenix acabou despachando dois policiais após receber uma ligação de 911 de emergência. O que aconteceu foi que o vizinho do andar de cima do Ryan não tava muito contente com o barulho que tava saindo do apartamento do Ryan, vindo dele e da namorada que estavam jogando crash. E, cara, sei lá, devia ter um barulho chato? Devia ter um barulho chato. Ninguém gosta disso. É realmente uma situação, sabe, que irrita. Você tá lá tentando ir dormir, você tá lá de noite, você tá tentando aproveitar a sua família e do nada, tipo, seu vizinho tá ouvindo música alta, ou tá berrando, ou tá gritando. Irrita. Mas, cara, qual que seria a melhor ação pra se tomar numa situação dessa? Inversa. Exato. Ele poderia ter ido no andar do Ryan, podia ter falado com eles. Ou, por favor, cara, vocês podem abaixar o volume, vocês podem parar de gritar tentando dormir, né? Ele poderia ter conversado, mas ele não conversou. Ele ligou pra 911, descuou a emergência policial e falou que gostaria de te relatar uma briga física que estava rolando com seus vizinhos. A atendente do 911 pediu algumas informações e, basicamente, o cara falou que tava rolando uma briga no andar de baixo, que tava rolando uma briga entre um homem e uma mulher e poderia ser físico. A atendente do 911 não acreditou muito nessa história, ela tava meio desconfiada. Então ela perguntou, né, é realmente uma briga física? E o vizinho ainda soltou. Olha, eu acho que eu poderia dizer que sim. Se isso for fazer vocês se apressarem, traga alguém aqui o mais rápido possível. Nossa, o cara nem sabia se tava rolando ou não, não sabia porra nenhuma, só tava ouvindo a gritaria e, tipo, o cara não tem certeza, velho. O cara dá essa chamada, tipo, parecendo que o cara tá matando a mulher, tá ligado? Tipo, bizarro, velho. É foda. Pior que eu tenho quase certeza que ele não tava com algum pensamento que, ah, tá rolando uma briga, ah, os dois tão tretando. Ele só queria parar o barulho e chamar rápido a polícia. Exato, eu tenho certeza que ele só queria isso. E, pois bem, o departamento de polícia de Phoenix espaçou dois policiais. Os dois policiais chegaram até o apartamento do Ryan, né, e esses dois policiais bateram na porta logo no início da semana. O Ryan foi acordado, né, com essa partida na porta. E o que acontece? O Ryan ficou assustado com essa situação. Ficou surpreso. Por que tem dois policiais na porta da minha casa? O que eles querem comigo e com a minha namorada? Então, o Ryan, como estava preocupado, como o Ryan estava com medo, ainda mais em Phoenix, que não é uma cidade muito segura, que não é, tipo, sabe, um local muito de boas, ele resolveu se preparar. Foi então que o Ryan pegou a sua pistola 9mm, que ele tinha, né, ele tinha direito de fazer isso, no estado do Phoenix é legalizado a posse de arma, ele decidiu pegar a sua pistola 9mm e atendeu a porta com a arma na mão, pra poder se preparar caso alguma surpresa, né. Mas não apontando nem nada, tipo, segurou, tá ligado? Sim. Porque ele só atendeu com a arma na mão. Exato. Ao abrir a porta, um dos policiais viu a arma na mão dele e pediram imediatamente que ele baixasse a arma. O Ryan foi, se ajoelhou pra poder abaixar a arma, ele estava de costas, e quando ele começou a iniciar os movimentos pra abaixar as mãos e colocar a arma no chão, dentro de 5 segundos, um dos policiais, Jeff Cook, deu duas balas nas costas do Ryan. O Ryan estava simplesmente colocando a arma no chão e esse policial despreparado. Eu não sei o que deu no policial, às vezes ele se assustou com o movimento brusco, eu não sei o que se passou na cabeça desse policial, mas ele teve a coragem de dar dois xidos nas costas de um cara que estava de costas, mãos pra cima, e estava indo, né, abaixar a sua arma. É claro que o que aconteceu, vocês já sabem, né. Após essa situação, ele acabou indo pro hospital, e agora o Ryan Whitaker aparentemente está morto. O Ryan Whitaker acabou morrendo, simplesmente porque ele estava jogando Crash Penicuto com a sua namorada, depois de voltar na formatura da filha, comendo salgadinhos, e por causa da barulheira, por causa da gritaria do jogo, ele acabou levando uma bala no fim de uma série de desventuras em séries. Cara, pensa, véi. Tipo, você tá lá jogando, aí o vizinho quer que você pare, liga pra polícia, eu acredito, né, não acredito muito, na real, que ele sabia mesmo o que tava rolando lá, tá ligado? Aí contou a historinha, aí a polícia foi, já recebeu um chamado de agressão contra a mulher, por exemplo, porque ele falou, tem um casal brigando aqui, e tipo, o cara fala que provavelmente tinha agressão física, aí o policial abre a porta, e vê que o cara tá com a arma na mão. O que que acontece, né, Ryan? É meio complicado, né. Acho que o grande problema da situação não foi só o policial, mas sim o vizinho que talvez tenha mentido sobre o sentimento dele, sobre o que ele sabia da situação lá embaixo, né. Então é muito triste saber disso, véi. É muito triste saber disso. Tipo, tudo podia ter sido resolvido com telefonema. Tudo podia ter sido resolvido, tipo, o cara falando, ó, o meu vizinho está perturbando a paz, fazendo barulho. Ele está, sei lá, gritando, fazendo barulho. Só isso. A polícia ia chegar e ia pedir pro cara parar. Ou ele podia mesmo se falar. Então, mano, sinceramente, velho, eu não sei o que mais tá errado aqui, velho. O cara que tava tentando se render e tomou dois tiros em menos de cinco segundos, ou o vizinho que não quis ter uma conversa? E sabe qual é o pior de tudo, cara? A gente tem imagens do que aconteceu. Meu Deus. O policial responsável pelos tiros estava com uma câmera presa ao seu colete, e nas imagens que claramente vão estar borradas, né, a gente pode ver exatamente o que aconteceu. A gente vê o momento em que o Ryan sai do seu apartamento, o policial aponta uma lanterna, ele percebe a arma na mão do Ryan, e, cara, o Ryan nem fez nada, o Ryan nem apontou em ninguém. O policial simplesmente atirou em fração de poucos segundos. Infelizmente, tá tudo cortado, e, cara, a gente vê a reação da namorada do Ryan, a namorada do Ryan começa a chorar, ela é levada pra fora do apartamento, e ela é obrigada a ficar de joelhos enquanto ela assiste o Ryan sangrando até a morte. O Ryan tá caído no chão, sangrando até a morte, e ela é obrigada a ficar assistindo, porque eles não chamaram ninguém. Não teve kit de primeiros socorros, não teve pronto atendimento médico, não aconteceu nada. A namorada dele ficou obrigada a assistir ele enquanto ele morria, sangrando depois de uma situação terrível dessas. E eu te pergunto, Ait, teve protesto por causa disso? Não. Teve manchete na Globo News? Não. E nem vai ter, né? Teve parada em Los Angeles, Nova York e Miami? Você tá vendo algum protesto? Você tá vendo alguém pedindo justiça pelo Ryan? Você tá vendo alguém queimando os Estados Unidos, que nem aconteceu com o outro cidadão lá de Minnesota? Sério, eu não tô aqui pra comparar qual dos dois casos foi pior. Ambos os casos foram casos horríveis, horríveis, nojentos, de despreparo policial, de policiais simplesmente nojentos, e verdadeiros assassinatos. Isso daqui não foi um simples erro, isso daqui foi um assassinato de um policial. Assim como o que aconteceu com aquele caso daquele cidadão negro nos Estados Unidos, que gerou todas aquelas revoltas. Mas eu fico triste em ver que quando acontece com um rapaz de cor, os Estados Unidos inteiros pegam fogo. A gente tem puta movimento, a gente tem putas críticas, a gente tem até o presidente se pronunciando. Mas e nesse caso aqui que a gente tem as imagens também, que a gente vê tudo o que aconteceu? Por que que ninguém tá falando nada, White? Isso aconteceu há dias atrás. Cadê as coberturas? Cadê as aportagens? Cadê os protestos, cara? Eu fico muito bad com isso, velho. Queria que o mundo fosse justo pra todo mundo, velho. Eu sei que as minorias sofrem e tal, mas o barulho tem que ser pra tudo. O despreparo policial não é só com as minorias. O despreparo policial acontece com qualquer pessoa. Pode acontecer com você um dia, por exemplo. Então, eu fico triste, velho. Fico triste. Vendo esse vídeo aqui eu fiquei mais bad ainda, velho. Mais bad ainda porque dá pra ver que o cara não esboçou nenhuma reação. Ele não fez nada, velho. Nada, nada. Ele tava com a arma dele guardada, cara. Ele tava com a arma pra trás. Ele não sacou ele na ponta pra ninguém. Ele simplesmente foi baleado. E ele era branco. E eu não vejo nenhum protesto. E nem vai ter. E não vai ter. Eu não tô nem pedindo que taque em fogo em alguma coisa. Não tô pedindo nada, cara. Lógico que não. Até porque é errado, né? Eu só queria saber. Cadê os protestos? Cadê as reclamações? Cadê o pessoal se pronunciando sobre isso? Mano, a gente achou essa notícia aqui num site super escondido, tá ligado? Tipo, a gente não vê nenhum site grande postando isso. nenhum site grande postando. Ninguém falou disso. É foda. E aí depois, falam que, né, o problema é com o branco. Galera, o problema não é com o branco. O problema não é com o negro. O problema é com o ser humano. Com o ser humano que é hipócrita a ponto de fazer por um lado e não fazer pelo outro. De protestar por um e não protestar pelo outro. É isso que me deixa mais bad em toda essa situação. É ver isso tudo e saber que não aconteceu nada. e saber que ninguém tá se pronunciando. E saber que ninguém tá reclamando disso. E saber que ninguém fez a cobertura dessa notícia. Será que esses policiais vão ser investigados? Será? E eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza. Se o Ryan fosse negro, os Estados Unidos estariam queimando de novo. Mas por ele não ser, ninguém tá fazendo porra nenhuma. Então, senhoras e senhores, agora vocês estão cientes de como tá indo em 2020, como tá indo a questão da polícia, como tá indo a questão, né, social, como tá indo a hipocrisia do ser humano. O Ryan é um cara que só tava jogando videogame com a sua namorada e ele foi baleado simplesmente por ter o porte de arma que é um direito dele nos Estados Unidos. E ninguém tá falando disso. Então, fiquem com isso em mente e pensem mesmo se a nossa sociedade tá realmente tão injusta, se a nossa sociedade tá realmente na merda que nem a gente vê nesses protestos ou se é só uma questão de perspectiva. Eu convido vocês a pensarem um pouco sobre isso, beleza? De qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo essa terrível história que aconteceu nos Estados Unidos, eu pergunto pra vocês o que vocês me dizem disso tudo. Deixa eu suprir nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Ryan White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Obrigado.